A CIDADE NO BRASIL 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 a gente vai fazer um ponto de vista todo jeito que eu fiz a gente vai colocar a gente vai colocar a declaração de ponto e de chave sem preparar a mão sem preparar a mão eu sou a rosto que eu não te vi já Certo! 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 Não, não. Dese a dil, se a dil. Dese a dil. Suca. e aí o 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 Tá nervosinho, tá? 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 Tchau! 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 Tchau!